Acho que foi você falando. Eu não sei se eu vi em entrevista, ou foi pessoalmente falando. Que é... Quando o cara goza rápido. Tu vê isso como elogio, né? Que ele tá com tanto tesão em você. É, exato. Foi ótimo. Caraca, é esse, hein? Não entreguei. Não aguentou. Não aguentou. Não aguentou. Não, é que eu me exponho bastante aqui de sexo. Teve um outro pod que eu falei que eu sou pura fama. Que as pessoas falam que, ah, não sei o que, eu sou fama. Não sei o que, era isso que você ia falar. Nesse caso, não. Eu, assim, por acaso, sou um cara que eu gosto muito. É, você é bem sexual. Muito, mas muito mesmo. E você se sente assim, todo dia? Tô agora, grávida, não todo dia, né? É, porque é uma libido, peraí. Mas, quando eu não tava grávida, todo dia? Não, era todo dia. Todo dia que tava junto, todo dia. Gente, é tão louco a pessoa que vem aqui. Praticamente, todo dia. A gente se sente tão mal. Não, a gente, eu fico aquelada. Eu fico há dois dias. É, é. Se ficasse dois dias, assim, tipo, dois dias. Tipo, tava acontecendo alguma coisa estranha na casa. E a transa é programada? Ou você gosta daquela transa, tipo, viu ela passando e pega de jeito? Tem uma parada muito doida, que é... Cara, eu sinto que a gente já transou nos lugares, assim, mais loucos, sem mais ganhar na vida. Sério? Ah, não, conta, conta. E o anjo é um gajo. Inusitado, mais inusitado. Você fala, caraca, né? Porque é lugar gruta. Gruta. Tipo, na Itália, né? Ah, sim. Na costa mafetana. Gruta, a gente transou em várias já. Ah, check em gruta. Tipo, assim, vai viajando, vai transando, né? Tipo, vamos experimentar. Pô, teve uma na sardeia, a gente no mar, assim, apoiado no stand-up. No stand-up? Tá lotado, a gente, tipo, no stand-upzinho ali só. Pá, 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 pá. Foi amarradão. Mas aí tava com o pé no chão ou você teve que segurar no abdômen? Mas no meio do mato. Com ela já foi muito lugar. Ah, mas ele é surfista, né? Trazado no meio do mar. Pra ele, tranquilo. Ela foi com a apoiada ali, né? É, tudo bem. Apoiadinha no stand-up. Mas ele tá atrás? Mas é como? Batendo pé? Não, atrás não. Ela que é a apoiadinha de stand-up. Ah, mas aí você tava dando pé pra você? Ela apoiada assim, que é a apoiadinha de frente, beijando a boca. Então, assim, aprenda a transar no stand-up com o Pedro Scooby. Obrigada pela dica, gostei. Dá tudo certo. É, dá, dá. É maneiro. Stand-up, ele mexe pouco. Você sabe, né? Por quê? Não, porque, gente, ele nada de um jeito… Ah, mas o Victor… Ah, ele fica no casinho, né? É bem forte. O Victor é do surf, ele tá… É, não é do surf, mas é fortinho e tal. E tal, é. É jovem. Você experimenta, depois conta. Jovem. O Victor é jovem, também tem essa vantagem. Amor, te amo, tá? O Bruno já tava com o cara. Cara, lugares, carro… Pô, carro já foi milhões de… Carro em movimento, carro em movimento. Em movimento muito. Cara, em movimento é legal, né? Maneiro. Não, em movimento eu não transei, não, gente. Cara, é uma loucura, Giovanna. Sério, gente. Não, eu sei que já rolou. Que perigo. Mas isso também faz muito tempo, também. Que perigo, eu amo a Giovanna C. Tava um transo da porra. Na Dutra. Você não passou uma marcha, não, com o carro, Giovanna? Como assim? Não, óbvio, né? Passar marcha assim, mas transar, transar… Eu acho perigoso, desculpa. Não, mas é perigoso. Não vamos… Não façam isso em casa, gente. Não façam isso em casa. É melhor nem contar essa história, então. Conta, 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 conta. Preso, né? Ah, você era muito jovem. Muito jovem. É. Você não tinha nem carteira na época. Não, é muito jovem. Nem foi no Brasil. Nem foi. Nem foi. Nesse lugar é permitido. Que é outra… Nesse lugar tem uma placa escrito transa em um volante. É, é permitido transar ao volante em movimento. Não é? É. Não, assim, tipo, para você ter noção, assim, eu e a Cíntia, tipo, já foram em muitos, muitos filões de loucuras mesmo. Mas tem uma vez, quando a gente foi ver a casa de Portugal, a gente chegou, aí o cara ligou lá do corretor de imóveis. Corretor. Pô, eu vou atrasar 10 minutos. A gente já tava dentro da casa, quem falou, o portão tá aberto, a gente entrou na casa. A gente atrasou no quintal de casa. Já, pra batizar. Já no quintal de casa. Antes do cara chegar. Antes do cara chegar. Aí quando o cara chega a gente se ajeitando ali… Já foi pego transando? Ah, pela minha mãe algumas vezes. Quando eu era moleque, né? Ah, tipo, no quarto. Gente, eu tô chocada com essa coisa da casa. Você não tá, não? Tipo, eles não… Não tem tempo de esperar. Tem que ser jade. Por exemplo, uma coisa que eu não dou mole, assim, é pras crianças me pegarem. Ah, é? É, porque aí é realmente… É. É um porque eu não quero que isso aconteça e outro, tipo, que eu… Não precisa. Mas as crianças já pegaram algum movimento? Nunca. Não, nunca porque… Quando as crianças estão em casa, a gente transa quando eles vão pra escola. Aham. Quando não estão mesmo, né? Quando não estão. É, porque eles já são grandes, né? Então não tem nem o que fingir muito. É. Véi, na moral, não dependo mais disso aqui não. Olha pra vocês verem o resultado do meu mês e ainda ele nem fechou. Vou colocar aqui pra vocês verem agora o resultado do meu ano inteiro, ó. Mais de 63 mil reais. Cinco anos de quem trabalha como CLT. Vou colocar aqui agora pra vocês verem o mês de setembro, que foi o meu melhor mês. Dezoito mil reais. Dezoito mil reais. Eu nem precisei fazer uma faculdade pra isso. E um detalhe. Eu nem preciso aparecer pra me fazer tudo isso com o canal. O que eu quero é que você aprenda a fazer o que eu faço também. E eu quero te ensinar todo o passo a passo do que eu fiz pra chegar nessa quantidade de inscritos, 160 mil, e tudo o que você precisa saber pra conseguir ter um canal assim também. Todas as estratégias que eu usei, todos os erros que eu cometi, tudo o que você precisa saber. Você não vai precisar de muita coisa pra começar. Então, clique aqui agora no link da descrição antes que seja tarde demais. Tchau.